Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Temar com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando de Ganship, mano, cripto, isso mesmo, esse joguinho aqui de criptomoedas que a gente entrou agora, né? Ele é da rede Wemix, tá? Então pra você depois estar tirando suas criptos aí, vocês tem que ter uma carteira Wemix, beleza? Então já configura essa carteira Wemix de acordo com o seu e-mail, tá? E use o mesmo e-mail que você for jogar o jogo, beleza? Pra depois não ter nenhum problema com relação à conta, beleza? Agora vamos pra uns passos bacanas aqui que vocês tem que primeiro saber, né? Muita gente quer saber, ah, como é que eu saco a moeda, como é que eu faço coisas assim do tipo Isso aqui a gente vai responder nesse vídeo, beleza? Pra começar, galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte Quais são os primeiros passos que você vai dar no game, mano? Primeiro passo que você tem que fazer no game, cara, é seguir as missões principais, tá? Aquela mulherzinha vai chegar e vai mandar você fazer umas coisinhas, você vai seguir esses passos primários aí, tá? Até você conseguir andar por conta própria Sempre foque nas missões principais, tá? Porque elas não te dão muito recurso e o recurso você gasta pra caramba, tá? Principalmente pra você aumentar o seu QG aqui, que ele vai muito recurso, beleza? Eu aconselho vocês a focar o 13, o QG 13, né? E não romper o 13 enquanto vocês não focar em subir o resto das suas armadas, das suas bases e tudo, tá? Tenta manter uma mesma sincronia, né? Nas suas bases e seu QG até o level 13, tá? Quando você achar que as suas outras instalações estão todas nível 13, 14 aí dentro desse padrão, mano Aí sim você foca em subir seu QG pra mais alto, né? Que é o que a gente vai precisar pra sacar a moeda, beleza? Vamos lá o que mais que a gente pode estar falando Galera, é importante você sempre estar focando nos seus navios, tá? Um dos focos principais tem que ser o navio Então tenta evoluir o máximo que você puder O navio, os seus tanques, né? Que só ser anal Seus aviões, entendeu? Sempre tem foco em ter aviões melhores, tá? Você vai precisar muito desses materiais aqui pra estar construindo Mas, né? Vai focando aí, cara Tanque é a mesma coisa, tá? Foca em tentar construir tanque melhores, tá? E a mesma coisa serve pra navios, tá? Tenta focar aqui, nem colocar construções de navios melhores Isso vai ajudar você muito aí no jogo, tá? Porque você vai se deparar com algumas fases difíceis pra você passar E é foda, viu, mano? Se você não tiver amigos pra te ajudar aí, você vai se esbarrar, tá? Então foca em construções e ente numa guilda que você tenha conhecidos Pra estar te ajudando a fazer algumas missões, beleza? Pra você estar organizando as suas tropas Vocês podem estar se posicionando aqui no estaleiro Tá vendo? Aqui tem o pelotão Tá vendo? Aqui tem forma de pelotão, base Por aqui vocês conseguem organizar as suas tropas, tá? Por enquanto a minha principal é essa aqui, tá vendo? 5, 5, 5, tá? E esse aqui é meu pelotão de aviões, né? Tá dentro do padrão também, tá vendo? Eu tenho os na reserva Tá vendo aqui, ó? Aqui também tem esses aqui na reserva Então, lembrando, a minha reserva é essa parte de baixo Aí aqui em cima é o que eu tô usando, beleza? Ó Aqui é o que tá no estaleiro, que seria o meu navio E aqui é o que tá na minha base, beleza? Então se atende a isso aí também A mesma coisa serve pra aqui, ó Os aviões que tá na minha base Aviões que tá no meu navio, beleza? Estaleiro é esse navio grandão aqui, tá galera? Pra quem não sabe, ó Então tem essa diferença, tá? Vamos supor que vocês conseguiu chegar no nível 13 aí Vocês uparam bem Mano, tipo assim, o jogo vai te induzir a fazer certas coisas, tá? E aí você tem que seguir essa linha do jogo Ele vai sempre mandar você upar o estaleiro Vai sempre mandar você upar o hangar Vai sempre mandar você upar pra você tá subindo o seu QG aqui em cima, entendeu? Então você vai ter que seguir esse foco de up Até você chegar no nível igual eu tô aqui agora Que eu tô no nível 15 E no nível 17 de capitão, tá vendo? Então quando você chegar nessa parte aqui Você já vai tá mais sossegado Daí você já pode começar a tomar suas decisões de conta própria Não precisa seguir muita máquina não, sabe? Tanto que é que ela tá me mandando fazer essa missão 14 aqui, ó E pra mim ela tá difícil Eu não consigo fazer ela sozinho Eu vou ter que esperar meus amigos me ajudar Pra gente fazer ela lá, né? Mas essas missões dão bastante recurso E é muito bom pra gente, beleza? Pra quem tá no celular, cara Vê esse videozinho aqui Isso aqui ajuda pra caramba, tá? Você ganha um gold aí E esse gold ajuda pra caramba no jogo Isso aqui também, cara A agência de inteligência Ela te dá uns buffs, tá? Então é inteligente Você tem que tá fazendo ela Isso é super importante, tá? Pra upar ela Você usa uns pendrives Que você ganha, tá vendo? Aí à medida que você vai ganhando esses pendrives Você vai desbloqueando essas coisas aqui, mano Isso aqui dá uns buffs pra você lá Isso aqui é bem legal, tá? Laboratório de pesquisa também, cara É muito importante você estar lidando com ele, tá? Essas pesquisas fazem os seus navios, tanques E tudo relacionado, né? A ter mais habilidades dentro da batalha Redução de dano e tudo mais Tem a parte da economia Que eu sempre falo Acho interessante vocês focar em economia um pouco, tá? Porque a economia vai ajudar vocês Reduzir o consumo de muita coisa Gastar menos recursos E por aí vai, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Redução de recursos de construção Tá vendo? Isso aqui tudo vai ajudar vocês, mano Então tentem sempre fazer essas coisas aqui Que isso aqui é muito importante, beleza? Isso vai ajudar demais vocês ali na frente Isso serve pra tudo, tá? Mas tenta focar um pouco em economia Pra vocês pegarem pelo menos um nível 1 aqui Pra já ganhar uns bônus, mano Esses bônus ali ajudam pra caramba Aqui é a fábrica de mísseis, tá? Vocês também vão ter que dar uma melhorada nela sempre aí Pra ela tá upando Aqui é o depósito, tá? É onde que vocês também tem que upar ele bastante Pra ficar Aqui, mano, o que acontece? Se você for atacado Isso aqui é uma parte do seu recurso Vai ficar protegido, entendeu? Então quanto mais você upar Mais você vai ter proteção aí Dentro do seu recurso, beleza? Então foque em upar isso aqui bastante Aqui é onde tem outra Você pode estar mexendo as suas frotas também, tá? Aqui é onde você farma recursos, tá? São as minas de prata, óleo, né? Coleta de comida, tá vendo? Aqui é o hangar Onde você vai fazer o seu porta-avião, né? Eu só posso fazer um por enquanto Eu não consigo fazer outro Pra melhorar meu porta-avião Eu posso vir nele, clicar aqui Clicar em melhorar, tá? Eu posso upar ele pro 4 Só que vai gastar recurso, né? Bastante recurso E agora eu não posso gastar esse recurso Que eu não tenho Mas, mano, esse up aqui ajuda demais, tá? Eu sempre, se for vocês que puderem E façam, mano Esses up aqui no instaleiro Faz diferença pra caramba, tá? Tem um outro up também, mano Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar isso pra vocês Esses up aqui também ajuda muito, tá? Se vocês puderem fazer aí Se alguém tiver condição aí Tiver os itens, mano Faça, tá? Esse navio aqui, cara Mercado Clandestino Ele serve pra você comprar uns itens Tem hora que É que vem umas coisas baratas Dá pra comprar legal, tá? Ajuda pra caramba Você aqui fazer uma troca De um item por outro E eu comprei bastante item aqui já Por isso que tá pedindo gold Mas, normalmente, tem duas giradas de graça Que você consegue trocar os itens, tá? Outra coisa importante É o armazém comercial, cara Pra quem quer ganhar dinheiro do jogo Isso aqui é um foco grande Que você tem que ter, tá? É dentro do armazém comercial Que você vai conseguir fazer a troca da moeda Do jogo pra Moeda fora do jogo, beleza? Que level que você consegue fazer isso? Level 18, tá? Você tem que estar no level 18, tá? Pra você conseguir trabalhar com essa troca E com a moeda que você troca pela outra moeda Que eu acho que se eu não me engano O nome é mítico Eu vou trazer o site aqui pra vocês verem Vocês vão trocar o titânio Pelo mítico, tá? A conversão tá em 14k Alice, para de gritar quando eu tô gravando A conversão tá em 14k Nesse momento, tá? Tá em 14k pra 1 Então é 14 mil desse aqui pra 1 Beleza? No jogo você consegue farmar em missões Consegue coletar em ilhas Eu vou mostrar também, tá? Como é que funciona Tem muito equipamento, cara Isso aqui é tudo Como é que eu posso falar? Isso aqui são esquemas de aviões, tá? Você precisa disso aqui pra tá construindo os aviõezinhos, tá? E isso serve pra todos os itens aqui dentro Todos os itens que tá aqui dentro Na maioria são peças que você tem que juntar Pra ajudar a construir seu avião, tá? Esses materiais aqui também serve pra isso Pra você construir armas e tudo mais Então lembrando Um armazém comercial você vai ter que melhorar ele, tá? Quando você for fazer aquelas câmeras de moeda, tá? Isso só acontece quando você tá level 18 de QG, tá? Aí você vai vim cá e vai dar um zap aqui E vai conseguir chegar lá também, beleza? Acho que deu pra entender aí O comércio, cara Ele serve pra você vender e comprar em outros lugares mais barato, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, em Hong Kong Tá vendo? Tem esses itens aqui mais barato, ó 22% mais barato Aí você compra esse item aqui E vende lá em outro lugar que ele tá sendo vendido mais caro, entendeu? E assim você consegue ganhar um dinheiro dentro do jogo também, cara Isso é um sistema legal, cara Que ele se implantou aqui, tá? Então lembre-se, você depois tem que melhorar isso também, tá? Eu desbloqueei a instalação de milíticos no nível 20, tá vendo aqui, ó? Então você vai precisar disso aqui também, no nível 20, tá? Então se atente a isso aí, beleza? No mapa mundi, cara Aqui no mapa mundi Você vai conseguir fazer ataques em armadas, tá vendo? Igual essa aqui E elas dão bastante recurso, tá? Se você clicar aqui, você consegue ver o que você ganha, tá? Que é essas caixinhas aqui, ó E ela costuma vir muitos recursos bem legais, tá? Pra você Tem os petroleiros, onde você vai farmar petróleo e tal Área de ferro, também você pode farmar E a área de comida, tá? E a outra área importante pra nós Que é a área que você farma titânio Você pode estar vindo aqui na pesquisa Pra você achar mais fácil, ó Exibir, busca, né? Marca o titânio aqui Que é a moeda que a gente quer farmar E clica em buscar, tá vendo? Tem um aqui nessa Pertinho desse navio aqui tem uma ilha, tá? Aqui você vai conseguir farmar o titânio Você vai precisar daquele navio estaleiro Você vai deslocar seu estaleiro até aqui E aí você vai conseguir farmar o titânio, beleza? Conselho você a ter uma guilda, tá? A gente tem uma guilda aqui A gente já formou aí, tem 30 pessoas E aí a gente tá tentando melhorar a nossa guilda Pra ter mais membros, tá? Aí quem quiser colar com a gente aí Vai mandando mensagem Colando aqui que a gente vai administrando aqui Como é que vai ser, beleza? Aqui é onde tá a nossa guilde, tá? A gente tá perto do mapa central Que é onde vai ter a guerra Pela dominação que é ali no centro, tá? Isso vai dar um dinheiro bem legal aí Pra quem tá participando Nessa tela também, galera Você vai ver que tem umas paradas aqui do lado Se você clicar em evento Vai ter várias opções de evento aqui Que você pode estar escolhendo Os 7 dias, né? Você vai pegar algumas coisas legais aqui pra vocês, tá? Vai ter um evento também de 15 dias Que você consegue pegar uns itens legais aqui, né? Vai ter esse centro de eventos aqui Que você também consegue pegar alguns itens, tá? É só você clicar nessas carinhas de pessoas, tá? Eu já cliquei, por isso que não tem pra mim, tá? Na classificação de poder Eu ainda não bati nada Não consigo pegar nada No evento de carnaval também Você consegue pegar algumas coisas legais aqui, tá? Quando vai completando esses quadrinhos E essa recompensa também você consegue Essa caixa aqui tem um suprimento Que você consegue pegar aqui A cada 16 minutos 16 minutos, não Se não me engano é uma hora Duas horas Tem um sistema de apoio aqui também Mas isso é comprado com dinheiro, tá? E esse suprimento de assinatura também É comprado com dinheiro, tá? Loja aí pra você comprar coisas com dinheiro Mas isso é só pra quem for gastar dinheiro no joguinho E aqui também é dinheiro também Que você vai gastar Beleza? Aqui você consegue ver a sua guilda Aqui você consegue ver o sistema De coleções que tem É tipo um codex Que você vai colocando ali Pra ter um ganho a mais de poder e tal Tem seus e-mails Cartinhas que chegam aqui E tem essas missões diárias aqui Que vai completando Você ganha uns pontos também, tá? Coisa importante Essas missões diárias Vai te dar uns pontos Que você consegue comprar Na loja de pontos aqui, cara Isso aqui é muito importante, tá? Vai ter essas caixinhas aqui, ó Que você consegue comprar E elas te dão muito recurso E esse recurso é muito valioso Dentro do jogo, beleza? Então sempre foque em comprar Essas caixas verdes ali Aqui é o desafio Quando você ganha barrinha de ouro À medida que você vai vencendo E aqui também você vai ganhando Isso aqui durante o que você vai jogando Beleza? Dentro aqui da parada do clã Galera, vocês tem que estar atento A isso Sempre faça as doações Que o clã pede, tá? Sempre faça essas questões Aqui que pede Vai em construção Festival Pegue seus pontos de clã Também que você vai conseguir Comprar coisas aqui Na loja do clã Tá vendo? Olha pra você ver Você consegue comprar 30 mil de comida Com 9.500 pontos Tá vendo? Você consegue comprar Esse ferro aqui Tá vendo? Com o ponto da guilda, mano 2.500 por 200 Tá vendo? Isso ajuda bastante, tá? Pesquisa do clã Mano, é sempre importante Você estar contribuindo aí, tá? Quem puder Sempre contribule aí Pra estar ajudando o clã Beleza? Isso seja aqui no nosso Ou seja no que você está aí Aqui é apoio Tem pessoas que pedem Pra apoiar eles, tá? Aqui é diplomacia Que eu já falei Novidade do clã É quando tem alguém Atacando Ou recebendo ataque, né? Então isso aqui Por enquanto é só Aqui tem o chat Do clã Do servidor E da E o chat português, né? Pra quem fala BR Aqui é o almirante Onde fica Os seus dados pessoais Tá? Você consegue fazer Equipes Equipar neles, tá? Quanto vai se equipa Seu almirante Mais poder Dá pra sua frota, tá? Nas habilidades Também você consegue Colocar habilidades Que faz diminuir E aumentar a força Do seu Dos seus ataques Tá? Aqui vem falando Operações defensivas Aéreas E navais Tá vendo? Voltando aqui dentro Da base, galera Eu esqueci de mostrar Isso aqui Isso que é importante, tá? Nessa área aqui, ó Fábrica de munições Você consegue Fabricar coisas Aqui dentro E aqui você consegue Fabricar armaduras Ali pro seu comandante Tá vendo? Na medida que você Equipa ele Ele vai ficando mais forte Dando mais força Pra suas armadas Beleza? Lembrando que Isso tudo gasta recurso Tá? E você tem que ter Também os prints Lá pra você construir Tá vendo? Nesse caso Eu conseguiria fazer Essa arma Vai me cobrar Titânio Prata E essas balas Aqui, tá vendo? A bota Eu conseguiria fazer Essa bota? Não Porque tá faltando Um pouco desse recurso Aqui, ó Material de bota Tá vendo? E é assim que vocês Vão conseguindo fazer Esse tipo de coisa Também Beleza, galera? Lembre sempre De vim cá E tá colhendo Os recursos, tá? Galera, aqui no site Eu vim cá Só pra mostrar Pra vocês Como é que funciona A questão De você sacar O dinheiro do jogo Assim que você liberou Ali, ó No caso ali O armazém dele Está level 22 Tá vendo? Você vai conseguir Fazer essa troca De milítico Aqui, tá vendo? Facilite, tá vendo? Olha lá, ó Você vai ter que estar Com o entreposto comercial No nível 18 Superior Pra você conseguir Mexer com isso Beleza? Tando feito isso Cara Aí você vai ter Essa opção aqui Que aí você vai conseguir Fazer a conversão Tá? Do titânio Pra milítico E aí sim Você vai conseguir Fazer essa venda Dentro da UEMIX Beleza? Isso tudo que está escrito Aqui pode ser Que eles mudem, tá? Então se atente A isso aí, beleza? Aqui a conversão A conversão Estava 10 mil Mas já está 14 E pode ser que aumente Você tem que ter No mínimo 100 mil de milítico Na conta Pra você poder Fazer essa conversão Beleza? E aqui eles falam Que é possível Produzir no máximo 1 milhão e 500 mil De milítico Acho que Eu acredito Que é por dia, tá? Cada almirante Pode criar no máximo 100 de milítico Por dia Então você pode criar 100 de milítico Por dia só, beleza? Isso aí só pra vocês Estarem entendendo aí Esse sistema deles aqui Na passada aqui Eles mostram Como é que está ficando A conversão aqui, né? Tá? Como é que vincula A carteira no mix Beleza? Só pra vocês entenderem E fica assim, beleza? Olha lá Ele vai transferir Beleza? Vai estar na sua carteira E você só vende lá E transferir pra dinheiro Beleza? É assim que funciona Quando eu tiver chegado No nível Eu vou fazer um vídeo Mostrando assim Na prática mesmo, tá? Mas já tem um colega meu Que já atingiu já E já fez a conversão Por isso que está mais fácil De explicar pra vocês Nesse vídeo agora Ele já conseguiu fazer a conversão Já tirou dinheiro do jogo E até vendeu a moeda Então é isso aí, galera Só queria deixar Essa palinha do jogo Bem pequena Primeiro A gente está começando A engatilhar aqui no jogo Está começando a aprender As coisas aqui De uma maneira rápida Também pra passar pra vocês No próximo vídeo A gente vai estar falando Da conversão Vai estar fazendo na prática Como é que faz a conversão E tal De uma pra outra E vem na live A gente está jogando Todo dia esse jogo Na live também, beleza? Obrigado a todos aí Por estar com essa presença Sua aí no vídeo Não esquece de deixar Aquele like E me ajudar aí Valeu, galera Muito obrigado por tudo aí Tchau, tchau Fui!